Item 2, processo 48.500, 580, 2014 e 34. Alteração da resolução homologatória número 1741 de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual de 2014 da companhia Campo Larguense de Energia, COCEL. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 24 de junho de 2014, na 22ª reunião público-ordinária, a diretoria aprovou o reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, que correspondeu a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 40,42%. Tal decisão foi consubstanciada pela resolução homologatória número 1741 de 24 de junho de 2013. A COCEL é suprida pela COCEL de distribuição S.A., sendo o seu cálculo tarifário diretamente influenciado pelo resultado do processo tarifário de sua supridora, o qual é homologada anualmente para vigência a partir de 24 de junho. Conforme a resolução homologatória número 1740, as tarifas da COCEL foram reajustadas com efeito médio de 35,05% para os consumidores, tendo sido o resultado levado em consideração no cálculo tarifário da COCEL. Em 25 de junho de 2014, a COCEL requereu a suspensão dos efeitos da mencionada resolução, o que foi concedido por meio do despacho número 2037-2014, e, por extensão, nesse despacho foi realizada de ofício a suspensão das resoluções homologatórias número 1741, 742 e 1749, todas de 24 de junho de 2014, relativas, respectivamente, à Companhia Campo Larguense de Energia, à Companhia Força e Luz do Oeste e à Cooperativa Distribuição de Energia Elétrica de Araputi, distribuidoras todas elas supridas pela COCEL. Na mesma data, por meio do ofício número 062-2014, a COCEL também requereu efeito suspensivo da resolução homologatória 1741, visando a reanálise do reajuste concedido. Em 24 de julho, a COPEL solicitou o deferimento parcial do reajuste tarifário homologado, de modo que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor fosse alterado para 24,86%, a partir de 24 de junho de 2014. Esse pedido foi analisado e deliberado pela diretoria na presente reunião. Em 10 de julho de 2014, por meio do ofício número 065, a COCEL solicitou o deferimento adicional dos componentes financeiros, ajuste financeiro suprido versus supridora, resolução 243-2006, componente TUSD-ITE, e CVA de Energia, comprada ou homologada pela resolução número 1741-2014, com a posterior inclusão como componente financeiro no processo tarifário de 2015. Visto que a motivação para a suspensão dos efeitos da resolução 1741 foi superada, o reajuste tarifário de 2014 da COCEL deve ser objeto de novo exame e deliberação, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 2, 3 e 4, que dizem respeito a alterações das resoluções homologatórias de tarifas dessas distribuidoras, que são supridas pela COCEL. Procuradoria examinou as minutos de resolução homologatória nesses três casos, sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em decorrência do acolhimento do pedido de ferimento de parte do reajuste tarifário da COCEL, é necessária a homologação de novo resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da COCEL, com vigência também a partir de 24 de junho de 2014. Considerando somente as novas tarifas de suprimento da COCEL, o reajuste tarifário anual da COCEL resultaria em um efeito tarifário médio de 29,91% a ser percebido pelos consumidores em relação às tarifas vigentes, composto pela soma do IRT econômico de 24,94%, com IRT financeiro negativo de 2%, e a subtração dos componentes financeiros do processo tarifário anterior de menos 6,97%. A tabela 1, a seguir, apresenta o efeito médio que seria percebido pelos consumidores conectados em alta e baixa tensão. Para os consumidores de alta tensão, o reajuste seria de 31,94% e para os de baixa tensão, 27,76%, o que corresponde a um efeito tarifário médio entre alta tensão e baixa tensão de 29,91%. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduzem ao referido ao efeito médio tarifário na hipótese considerada. Então, é uma tabela semelhante à que nós apresentamos no voto anterior, que leva ao reajuste de tarifário anual de 24,94% e o médio de 29,91%. Entretanto, a COCEL apresentou solicitação de diferimento dos componentes financeiros, a ajuste tarifário financeiro suprida versus supridora, referente à resolução 243 e o componente TUD e o CVA da Energia. Segundo a distribuidora, tal diferimento adicional permitiria evitar uma onerosidade excessiva de seus consumidores e uma distorção de tarifa entre a suprida e a supridora. Na prática, a COCEL gostaria de reduzir a diferença entre sua tarifa e a tarifa da COPEL, o que é um pouco mais baixo, como forma de dar uma maior competitividade das empresas situadas em sua área de concessão. Sobre o componente financeiro da aplicação retroativa da resolução 243-2006, trata-se de um acerto de contas entre o consumidor da supridora e da suprida. Como o efeito era pouco significativo para o primeiro e demasiadamente elevado para o segundo, houve um diferimento e adiamento do pagamento dos valores. Assim, foi decidido que o valor remanescente do passivo financeiro da resolução 243 seria reconhecido nos processos tarifários das concessionárias supridas no tempo e na proporção passível de ser absorvido por seus consumidores até a sua completa quitação. Dessa forma, a cada processo de reajuste ou revisão tarifária das concessionárias supridas deve ser analisada a capacidade de repasse do valor remanescente de acordo com a resolução 243. A COCEL, em sua proposta de reajustar tarifário anual médio de 2013, carta 100 nº de 24 de maio de 2013, para não onerar seu consumidor final, solicitou que tal financeiro fosse diferido em seis parcelas. Dessa forma, em atendimento ao peito da empresa e no processo de reajuste de 2013, foi dado início ao diferimento deste financeiro com a aplicação de um sexto do valor devido à supridora. No atual processo de reajuste da COCEL, dando sequência ao pagamento financeiro relacionado ao artigo 5º da referida resolução, foi aprovado o pagamento de um quinto do saldo estabelecido pela resolução 1542-2013, referente ao reajuste tarifário de 2013, no total de R$ 930.949, sendo R$ 1.878.403,59, relativo à tarifa de energia, e menos R$ 947.430, valor negativo referente a relativa às tarifas de uso do sistema de distribuição. Em atendimento ao solicitado pela empresa em 2013, espera-se ir reduzindo a fração do pagamento do valor remanescente, por exemplo, um quarto em 2015, um terço em 2016, e assim por diante, de forma que em 2018 o débito seja quitado. Considerando a retirada do financeiro relativo ao ajuste da resolução 243, incluído no reajuste de 2013, o resultado em termos tarifário é praticamente neutro para o consumidor da COCEL. Dessa forma, considerando que os componentes financeiros relativos ao ajuste financeiro suprida versus supridora, resolução normativa 243, remonta a uma dívida de longa data, que começou a ser paga somente em 2013, e preferencialmente não deve ser interrompida, o credor desse valor não é a COCEL, mas sim a supridora, a COCEL, de forma que o deferimento solicitado pela COCEL impacta o caixa de um terceiro, ou seja, o deferimento se justifica quando é uma avaliação da própria concessionária e que impacta no seu recebimento. Na hora que ela quer fazer um deferimento em relação à COCEL, entendemos que nesse caso não se aplica. Era preciso ter uma concordância da COCEL. Por meio da redução da tarifa e de suprimento, o deferimento concedido à COCEL alivia substancialmente o reajuste percebido pelos consumidores da COCEL, mitigando o problema de diferença tarifária alegada. É prudente minimizar o deferimento de valores para os próximos processos tarifários, pois já há sinalização de elevação da tarifa de suprimento, o que será impactado pela recuperação dos valores deferidos na COCEL. Entendo não ser pertinente acatar o pedido de deferimento do pagamento dos componentes financeiros relativo ao ajuste decorrente da aplicação da 243. A respeito do deferimento dos componentes financeiros relativo à CVA Energia, que é comprada, que compensa os efeitos financeiros que ocorrem entre as datas de reajuste barra revisões da parcelar, considerando que, diferentemente do caso anterior, se tratam de valores que impactaram exclusivamente o caixa da COCEL, entendo ser possível acatar o pedido. Portanto, não será incluído no reajuste de 2014 o montante de R$ 1.906.834,08, a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da COCEL, todos eles atualizados pela avaliação do GPM. Quanto ao pedido de inclusão dos valores deferidos no reajuste de 2015, trata-se de uma análise a ser feita pela ANEL nos próximos anos, ou seja, nos próximos tarifários subsequentes de reajuste ou revisão tarifária, será avaliada a capacidade de repasse do valor deste componente financeiro gerado pelo deferimento das tarifas da concessionária. Alerto que é desejável que a distribuidora apresente eventuais pedidos de deferimento de valores antes da deliberação da diretoria sobre o reajuste tarifário no decorrer da instrução do processo, uma vez que a concessionária já dispõe com antecedência de ordem de grandeza dos percentuais que sejam reajustados, ou seja, esse mesmo parágrafo se aplica ao voto que nós demos da COPEO anteriormente. Assim, considerando a redução da tarifa de suprimento da COPEO e o deferimento do componente financeiro se ver na via comprada, o reajuste tarifário da COCEL resulta em um efeito tarifário médio de 27,27% a ser percebido pelos consumidores em relação às tarifas vigentes, composto pela soma do IRT econômico de 24,92% e com o IRT financeiro negativo de 4,47% com a subtração dos componentes financeiros do processo tarifário anterior negativo de menos 6,82%. A tabela 3 apresenta o efeito médio que será percebido pelos consumidores conectados em alta e baixa tensão. Então, ficaria agora para essa nova revisão uma variação de 29,06% para os consumidores em alta tensão 25,38% para os consumidores em baixa tensão perfazendo um reajuste médio de 27,27%. A tabela 4 apresenta os índices de discurso que conduzem o efeito de efeito médio tarifário é semelhante a que nós apresentamos no voto anterior com a aplicação dos diferimentos solicitados. Lembro que as tarifas agora definidas devem ser consideradas para fim de faturamento desde 24 de junho de 2014. O valor definido pela subvenção CDE para desconto tarifário nos termos do inciso 7 do artigo 3º da lei 10.438 de 2002 regulamentada pelo decreto 7.891 de 2003 também foi alterado. Sendo assim a tabela 5 abaixo apresenta o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras atribuído no período de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente. Esse valor mensal de R$ 110.064,44 contempla também o reajuste referente à diferença entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 2013 a maio de 2014. A tabela apresenta aí os subsídios a serem repassados pela Eletrobras. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.000.580 barra 2014 de 34 voto pela alteração da resolução homologatória número 1741 de 24 de junho de 2014 na forma da minuta e resolução anexa com o objetivo de homologar novos valores para o reajuste tarifário anual de 2014 da companhia Campo Larguense de Energia Cossel decorrente da alteração ocorrida na tarifa de suprimento da Copel. Autorizar parcialmente o diferimento solicitado pela Campo pela Cossel no valor de 1.906.834,08 a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da Cossel atualizado pelo GPM. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUS e das tarifas de energia até aplicadas aos consumidores e usuários da Cossel a partir de 24 de junho de 2014 já considerando o diferimento autorizado no item anterior que corresponde a um efeito médio de 27,27% a ser percebido pelos consumidores sendo 29,6% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 25,38% em média para aqueles conectados em baixa tensão e finalmente homologar o valor mensal de R$ 110.074,44 a ser repassado pela Eletrobras da distribuidora no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária é o voto Em discussão importante só esclarecer que esse processo e os dois que vem na sequência dos itens 3 e 4 é uma decorrência do processo que nós deliberamos o item 1 que como a tarifa da copel foi revista para incorporar o diferimento que já deliberamos e essas duas concessionárias essa que estamos apreciando os itens 3 e a permissionária e a permissionária do item 4 são supridas pela copel então em decorrência do diferimento parcial interfere no processo tarifar dessa então a consequência é também rever o valor da tarifa dessas empresas e tem a mesma questão dos anteriores como ela tem a mesma data de reajuste tem também a diferença então vale aqui a mesma orientação que já fizemos para o item 1 e aqui claro principalmente o pessoal da mídia que nos acompanha aqui claro que esses reajustes estão sendo deliberados em substituição àqueles que deliberamos lá se não me engano dia 24 de junho tanto para copel como para essas supridas então ao invés daquele patamar de reajuste aqui passa a ser esse é claro que como aqui nessas empresas supridas o impacto é do valor da tarifa de suprimento da copel para elas o diferimento não é exatamente o mesmo ele impacta na tarifa final de uma maneira um pouco diferente mas a motivação é sempre a mesma é a alteração do valor da tarifa da copel então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por homologar os novos valores para o reajuste tarifário anual de 2014 da COCEL companhia Campo Larguense de Energia decorrente da alteração ocorrida na tarifa da copel distribuição autorizar parcialmente o diferimento solicitado pela COCEL no valor de 1 milhão 906 mil e 864 reais a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da COCEL atualizado esse valor pela variação do IGPM fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da COCEL a partir de 24 de 6 de 2014 já considerado o diferimento autorizado no item anterior que correspondem a um efeito médio de 27,27% a ser percebido pelos consumidores sendo 29,06% em média para os conectados em alta tensão e 25,38% em média para aqueles conectados em baixa tensão e por último homologar o valor mensal de 110,074 reais a ser repassado pela Eletrobras da distribuidora no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária próximo Eletrobras